Amigos do esporte, bom dia! Nós já estamos aqui na Vila Belmiro, agora são 7 horas da manhã e a WSports está com exclusividade na Vila Belmiro para acompanhar o funeral do Rei Pelé. Uma grande movimentação da imprensa, os quarteirões em volta da Vila Belmiro estão todos fechados, forte policiamento, helicóptero das emissoras de TV voando sobre ou sobrevoando a Vila Belmiro. A partir de agora, a cada instante, nós estaremos com boletins para você sobre o funeral do Pelé aqui na Vila Belmiro. A WSports está com exclusividade, já está devidamente credenciada para esse acontecimento do esporte mundial. Acompanhe-nos pelo Instagram WSportsNews, pelo Facebook WSportsNews e também pelo YouTube WSportsOficial. O corpo do Pelé deve chegar por volta das 10 horas da manhã. Você vai ver nos vídeos anteriores, aqui do nosso lado, pelo menos 300 torcedores já organizam uma fila para poder dar o seu último adeus ao Pelé. A WSports, repito, vai acompanhar a todo instante toda essa movimentação na Vila Belmiro. Acompanhe-nos pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo nosso YouTube. A gente volta já já com informações ao vivo da Vila Belmiro. Por enquanto, você vê a movimentação da imprensa. A gente acompanha muita gente de fora, inclusive do Brasil, imprensa estrangeira. A gente volta já já. Tem mais informação para você da Vila Belmiro. A WSports com exclusividade acompanhando o funeral do Rei Pelé. Já já mais informação para você.